Música Meu nome é Janaína Rueda, eu sou do Bar da Dona Onça. Hoje eu vou preparar pra vocês um arroz com carne de porco, copa lombo, com camarões, com frango caipira e amendoim. É uma receita que eu preparei especialmente pra revista Menu. Música Então a gente vai colocar o óleo de canola. Primeiro ingrediente a gente vai colocar copa lombo. Vamos acertar o sal e uma pimentinha do reino. Aqui a gente vai temperar a sobrecoxa com sal e um pouco de pimenta. E vai acrescentar depois de 3 minutinhos com a copa lombo. Música Eu faço uma técnica aqui que é o pinga e frita. A técnica do pinga e frita é pra você dourar bem a proteína. O frango, a carne de porco, nada igual a desgrudar o que fica no fundo da panela. É isso que vai dar sabor pra comida. E agora a gente vai dourar a cebola. Um pouquinho do alho. Agora a gente vai acrescentar o salsão, a cenoura, pimentão. Bom, a dica aqui é se você quiser usar algum outro ingrediente que pode ser abobrinha ou pode ser berinjela, você pode. Música Aqui eu vou grelhar os camarões. Vamos dar uma temperadinha com sal. Enquanto vai dourando os camarões, a gente pode acrescentar o tomatinho com cacê e o repouso. Música Aqui a gente vai acrescentar agora um pouco do caldo da cabeça de porco. Eu peguei a cabeça de porco, eu torrei essa cabeça de porco. Depois eu coloquei, acrescentei água, deixei essa cabeça de porco apurar na água e cozinhar até desmanchar e virar uma gelatina. Agora a gente vai acrescentar os camarões grelhados, acrescentar o amendoim já torrado e o nosso arrozinho já pronto. Vamos misturar tudo. Se preferir, antes de acrescentar o camarão, você pode colocar o arroz agulhinha pra cozinhar junto, pra ficar com bastante sabor. Vamos dar uma acertadinha no sal. Pode acrescentar aí um pouquinho de pimenta do reino a gosto, né? Ou se preferir, uma pimenta biquinho. E está pronto o nosso arroz de porco. Nossa, um ovinho frito em cima. Uff! E está pronto o nosso arroz de porco. E é isso. Espero que vocês gostem. Tipo Ana Maria Braga. Oh! Oh! Tchau! 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 Tchau!